E aí pessoal, meu nome é Ivan e sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sinto muito se você caiu aqui nesse vídeo, mas esse sim é um vídeo de desabafo. Nesse vídeo eu vou falar sobre o World of Warcraft, eu vou falar sobre os problemas que me fizeram parar de jogar e que eu acredito que também fizeram outros jogadores parar de jogar. Bem, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ivan e meu apelídeo, meu apelídeo como meus amigos me chamam é Nelson. Aí eu fiz essa junção, Ivan e Nelson. Eu sinceramente, eu gostei desse nome, eu gostei bastante desse nome porque onde eu entrava o pessoal me zoava. Dizia assim, meu Deus, esse é seu nome mesmo? Esse é seu nome de verdade? E eu sempre gostava disso porque de certo modo eu acabava sendo o centro das atenções. E eu gostaria de mostrar a minha pequena trajetória no World of Warcraft pra que eu não aparenta ser um jogador simplesmente casual que decidiu falar mal do jogo. Não. Eu acompanho o World of Warcraft desde o seu nascimento. Eu acompanho o Warcraft. Eu joguei o Warcraft 1, o 2 e joguei o Warcraft 3. Joguei a expansão, o teu Frozen Throne. E simplesmente não tenho o que falar. O jogo era incrível. E sim, eu tô num hype assustador pra o remake. O remake não, a versão remasterizada que vai sair. Mas viemos falar sobre o O. E eu sou um daqueles jogadores que fazia tudo o que era possível. Eu parei de jogar no Warlords of Draenor não. Eu parei de jogar no Legion por diversos problemas que aconteceram. E só eu queria mostrar algumas conquistas que eu tenho. Uma em particular. Pra entender que eu não sou um jogador na média. Eu sou um pouquinho acima da média. Então eu tenho um pouco de credibilidade pra falar o que eu tenho a dizer. Isso aqui é lixo, não é o que eu quero. Mas o Warcraft resides... Conquistas, desculpa. Eu quero conquistas. Aqui, eu quero as proezas memoráveis. Eu quero elas. Global, montarias. Vai ser jogadoras contra jogadores. Aqui? Não, cara. Não era isso, não. Conquistas. Pera aí, eu tô perdido aqui. Eu tô perdido aqui que faz tempo. Proezas memoráveis. Beleza. Proezas memoráveis é aqui. Jogador contra jogador. Tá certo. Bem, aqui. O último dos Gladiadores. Essa é uma conquista que eu consegui em 2015. Isso foi no início. No início não. Acho que foi na metade perto do final do Arlods. Eu não tenho certeza agora. Mas essa conquista aqui. Pra quem jogou o World of Warcraft no Arlods Adriano. E fazia PVP. Sabe como era difícil obter essa conquista. Por causa que essa conquista, pra quem não se lembra. Ou pra quem não sabe. Tinha uma raid chamada... É... Malho Imponente. Não. Arena do Malho Imponente. Que simplesmente era uma arena imensa. Onde você entrava pra enfrentar o Mão Negra. Você enfrentava o Boys Mão Negra lá. E o que acontecia? Simplesmente... Lá na guarnição. Tinha uma estrutura chamada o Coliseu. Não. Ou era o Coliseu ou era a arena. Porque quando você upava ela pro level 3. Aparecia um Ogro. Que lhe colocava numa fila pra um cenário. Quando você entrava nesse cenário. Você tava lá. Na arena do Malho Imponente. Com outros 24 jogadores. Dando um total de 25. Contando com você. E essa conquista do último dos Gladiadores. Pra você obter ela. Você tinha que matar os outros 24 jogadores. E ser o último Gladiador vivo. Essa era a conquista. Ou seja. Era uma arena de 25. Onde o último em pé. Que ganhava todos os prêmios. E cara. Essa conquista aqui. Pra quem se lembra. Era incrível. E uma coisa que eu gostaria de acrescentar. Mas que isso aqui. Eu não tenho como provar. Porque na época eu nunca terei nenhum print. Nem nada. Mas na época do Legião. Meu item level 887. Durante o início da expansão. Até o lançamento da. Aquela. O baluarte da noite. Eu tava entre os top 5. Maiores jogadores com item level. Do servidor do Nemesis. Ou seja. Eu fazia. Eu tinha muito tempo livre. E eu quis gastar tudo. Todo o tempo livre que eu tinha. Eu gastava no WoW. E isso não é uma coisa boa. Isso não é uma coisa boa. Mas eu tava muito viciado no WoW. Do Firecraft. E gastava muito do meu tempo nisso. E uma das coisas que me fez. Parar de jogar WoW. Já nessa época do Legião. Foi que. Eu percebi. Que as Dungeons. Mítica mais. Era simplesmente um sistema. De um burro. Carregando uma carroça. Correndo atrás de uma cenoura. E essa cenoura. Não ficava na minha frente. Ela ficava. A quilômetros. E quilômetros. E quilômetros. De distância. E ainda por cima. Fazia drift. Na minha frente. E quando ela não tava fazendo drift. Ela tava simplesmente. Dizendo que eu era imbecil. E eu tinha que continuar. Correndo atrás dela. Isso era. O que. Em algum momento. Eu jogando. Mítica mais. Eu percebi. Cara. É isso que tá acontecendo comigo. Isso. É o sistema de Mítica mais. Lembra. Você lembra daqueles sistemas. Que simplesmente. Arruinaram alguns jogos. Que era o sistema de loot box. Simplesmente. O sistema de Mítica mais. É isso. É um sistema de loot box. E. Aí você assim. Não Ivan. Você tem que pagar. Então. Então. As cara. É. O sistema de loot box. Se insiste. Você pagar. Uma certa. Quantia. Aí quando você abre um baú. Pode vir. Ou uma coisa boa. Ou uma coisa ruim. Ou. Talvez. Vem sempre alguma coisa. Ou uma coisa boa. Uma coisa ruim. No sistema de Mítica mais. É a mesma coisa. Você entra lá. Mata geral. Todos os boys. Você tem que fazer uma correria. Insana. Para conseguir os três baús. E quando você abrir esses três baús. Pode vir. Alguma coisa boa. Ou alguma coisa ruim. Ou melhor. Pode só vir ouro. E ouro. 500 de ouro. Mano. 500 de ouro. Não é porcaria nenhuma. Ou seja. É praticamente nada. Isso se. Vim realmente 500 de ouro. Se eu não me engano. Parece que não via nem isso. E. Era isso cara. Isso foi uma das maiores coisas. Que me fez parar de jogar. Por causa que. O que aconteceu foi o seguinte. Lembra que eu mostrei. Quase a gorinha. É. Na minha coleção. Jogador contra jogador. Simplesmente. O que aconteceu o seguinte. Eu sou um jogador que ama fazer pvp. Eu amo de verdade fazer pvp. Eu já fiz conquistas pela aliança. De ir nas capital matar geral. Matar geral. Nos líderes no caso. E sim cara. Eu amava matar. Matar jogadores. Eu adorava o pvp. Eu tava bem perto de conseguir essa aqui. Mas. Eu como eu parei de jogar. Mas não consegui. Mas cara. Eu adorava fazer pvp. De verdade. Eu adorava fazer pvp. E uma das coisas que. Pelo menos pra mim. Me fascina na vida. Jogos. Em jogos de. Olha a moto rasgando aqui. Desculpa. Em jogos de. RPG. É simplesmente. A progressão. Do personagem. E cara. No WoW. Tinha uma progressão. Que era incrível. Você. E ela matava um boss. Aí dropava algo que você queria. Algo que você precisava. E simplesmente. Você ficava mais forte. E você via. Essa progressão. E. Uma das coisas mais divertidas. Que tem. Pelo menos em jogos de pvp. Jogos de pvp. Como league of legends. Por exemplo. É simplesmente. Quanto mais itens você tem. Quanto mais itens fortes. No caso você tem. Mais forte você fica. E no WoW. No legião. Implantaram. Um buff. Que deixava. O jogador. Que acabou de pegar. O level máximo. Igual. Ao jogador. Que é pegado. O level máximo. A. Sei lá. Três meses. Iguais. Ele deixava iguais. A única diferença que tava. Era. Um K de vida. E tipo. Você que tava lá. Jogando a legião. Você sabe. Um K de vida. Não é muita coisa. Ou era um M de vida. Não me lembro agora. Eu acho que era um M de vida. Era uma diferença. Muito baixa. Chegava a uns 5% de diferença de HP. E no dano. Era a mesma coisa. Uns 5% de diferença de dano. O jogador que começou. Que pegou. O level máximo. Recentemente. Era igual. Ao jogador. Que tinha pegado. O level máximo. Há 3 meses atrás. Ou seja. Você não tinha uma diferença. Clara. Não tinha uma diferença. Gritante. Entre eles. Aí a brisa diz assim. Não. Isso aqui. É pra. É pra. Deixar igual. Pra mostrar igualdade. Pra simplesmente. O jogador que começou. Agora. Não ficar acanhado. Cara. Você se lembra. Do Heroes of the Storm. O MOBA. Que a brisa tentou lançar. Simplesmente. Foi um fracasso. Por que foi um fracasso? Porque simplesmente. Você entrava lá. Você. Do jeito que você começou. A partida. Era do jeito que você terminava. Você não. Se engrandecia. Durante a partida. Você não virava um monstro. Durante a partida. Não. Você começava. De um jeito. Terminava daquele jeito. Diferente do long. Você começa. É fraco. E você vai matando. Seus inimigos. Vai matando os minions. E se torna. Um monstro. Se você fizer tudo direitinho. Você vira um monstro. Uma aberração. Você sai. Destruindo tudo. Ou seja. No LoL. Cada campeão. Tinha um jeito diferente. De se tornar. Algo monstruoso. E no Heroes of the Storm. Não. Todos os heróis. Eram iguais. Todos os heróis. Entravam de jeito. Terminavam daquele jeito. Ou seja. Não tinha uma diferença. E no jogo de RPG. Onde conseguir itens. Se tornar sempre o mais forte. É o objetivo. E quando você entra num lugar. Contra outros jogadores. Que é pra você mostrar sua grandiosidade. Do quanto você ficou forte. Você tá lá. Igual a eles. Você tá lá. Você passou. Digamos. Seis meses. Catando o item. Catando. Item leve. Essas coisas. Quando você entra lá. Você tá. A mesma bosta. Mesma. Não. Você tá lá com os seus. 5 a 7% de diferença. Daquele jogador que começou recentemente. Ou seja. Cara. Tudo que você fez. Foi pro lixo. E isso. Cara. Me. Me atacou diretamente. Cara. E por isso. Foi um dos pontos mais fortes. Que me fez parar de jogar o WoW. Beleza. Beleza. Já terminei de chorar pelo PVP. Reclamei de alguns problemas. Que. Me fizeram. Parar de jogar. Por causa do PVE. Vamos agora. Falar um pouco da história. Cara. Quando saiu. O resumo da expansão. Batalha por Azeroth. Cara. Sinceramente. Você. Você que tá aí. Você acha que em algum momento. A Aliança e a Horda. Vão lutar. Pra simplesmente finalizar a história. Tipo. Vão. Finalmente lutar. Pra sair um vencedor. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que não. Todo mundo que já acompanha o Warcraft. O The Firecraft até aqui. Sabe. A Aliança. É. Os bonzinhos. A Horda é o do mal. E simplesmente vai ficar nisso. Um lado vai atacar. O outro vai se defender. O outro não vai. Digamos. Contra-atacar. Vai ficar aquilo. Vai catucar a ferida. E vai ficar por isso mesmo. Na expansão do Cataclisma. Que o Garrosh. Usou aquela bomba. Pra explodir. Terra Mori. Parece. Não me lembro agora o nome. Mas cara. Aquela bomba. Pra quem jogou o Leech King. E foi naquela. Bela nave da Aliança. Aqui uma bomba daquela. Tem uma bomba daquela. Na nave da Aliança. E. Naquela época. O Grimmar. Era feita de. De pau. Era de. Pau e palha. Ou seja. Se metesse uma bomba daquela. Inflamável. Em O Grimmar. Tudo queimava cara. A Aliança vencia só por isso mesmo. E outra coisa. Quem jogou. O Warcraft 3. E quando foi pra. Pro World of Warcraft. E foi naquela. Naquela BG. Como é o nome velho. Alterac Valley. Que é um mapa enorme de gelo. Onde você tem que. Pra você vencer. Teoricamente. Você tem que matar o líder da. Facção oposta. Quando você chega lá. Você vê. As armas de cerco da Aliança. E as armas de cerco da Horda. Cara. As armas de cerco da Horda. Era catapultas. Quando as armas de cerco da Aliança. Eram tanques. Tanques mesmo. Tanques de guerra. Tanques enormes. Um lado eu tinha catapultas. E o outro lado eu tinha tanques. Como é que a Aliança. Não ganhava as lutas. Tendo tanques. Os anões construíam tanques e helicópteros. E a Horda só tinha. Catapultas. E aqueles bichinhos lá que voam. Sendo que a Aliança também tinha os grifos. A Aliança tinha helicópteros. Os grifos. Os tanques. E o caralho A4. Mano. Não tinha como a Aliança perder. Era só a Aliança chegar lá e dizer assim. Vou finalizar a guerra. E pronto. Mas não. A brisa tinha que ficar sempre enrolando. Porque tem duas facções. Uma não pode ser mais forte do que a outra. Tem que ficar igualdade. E agora a gente tem nas histórias de jogo. Só a Horda ataca. Só a Horda tem esse lance. Vou atacar. Sendo que a gente que acompanhou o World of Warcraft desde o início. Cara. A gente sabe que a Aliança tinha todo o requisito necessário para acabar com essa guerra. E não faz. Não faz isso porque virou uma novela. Os conflitos entre a Aliança e a Horda são uma novela. E isso cara. Isso me irritou de uma maneira que para mim já deu. Quando saiu o resumo da história. Que seria isso. Que a Horda novamente ia atacar e a Aliança ia ficar lá chupando pirulito. Pô cara. Não deu. Bem. É só isso mesmo. Não tenho. É porque. Se eu fosse ficar. Puxando cada assunto. Ah. Problemas na história. Problemas no gameplay. Cara. Isso tudo vocês já sabem. Isso aqui. Eu só. Quis fazer um resumo do que realmente me irritou. Ao ponto de parar de jogar. Infelizmente foi isso. Se a história do jogo já não me agrada. E a história do World of Warcraft era incrível. Do Warcraft ao World of Warcraft a história era incrível. E simplesmente foi caindo, caindo até chegar onde estamos. E simplesmente o gameplay não é mais imersivo para mim. Eu não me sinto mais jogando um grandioso jogo de RPG. Não. Eu me sinto como se eu entrasse lá. A blizzard dissesse. Ó. Eu quero o seu personagem desse jeito. Vai ser desse jeito. E se você não quiser. Cai fora. Porque vai ser do meu jeito. Então. Simplesmente foi por isso que eu parei de jogar. Tô deixando meu desabafo aqui. Chegou até o fim. Obrigado. Valeu. Um abraço. E até mais.